O projeto de lei francês que previa a punição de quem negasse todos os genocídios, incluindo o dos armênios, em 1915, foi rejeitado por uma comissão do Senado francês, explicou o senador socialista Jean-Pierre. De acordo com o senador, a proposta punia com um ano de prisão e 45 mil euros de multa a negação de qualquer genocídio reconhecido pela lei francesa, como é o caso do genocídio armênio em 1915. Os armênios acusam o Império Otomano, na época, de ser o responsável pela morte de um milhão e meio de pessoas. A Turquia afirma que as mortes foram devido a combates. Consideramos esta legislação inconstitucional. Será que precisamos ir mais longe? Precisamos antecipar os diferentes tipos de sanções conectados à liberdade de expressão e de investigação? Não acreditamos que seja esse o caso. Um historiador turco que chega à França e diz a mesma coisa que ele afirma na Turquia, ele poderia enfrentar um ano de prisão e uma multa se a lei fosse aprovada. É o que realmente queremos? A Turquia não gostou do projeto, o que provocou tensão na relação com a França.